O artigo 53 da Constituição, que estabelece a nossa imunidade material, ele é, claro, deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E quando o legislador, em 2001, através da Emenda Constitucional 35, colocou o termo quaisquer, ele quis dizer que não há exceção. Não há exceção para as nossas falas, as nossas opiniões e votos. E isso não se restringe à tribuna, não se restringe à CCJ e não se restringe a qualquer local no Brasil, porque somos deputados federais. Aqui quem está falando é um deputado que está de tornozeleira nesse parlamento. Aqui quem está falando é um deputado que está sem rede social. E o artigo 53, é claro, direto, transparente, sem rodeio, até o meu filho de 11 anos consegue interpretar isso aqui. Não admito que juristas, não admito que ministros consigam interpretar de forma diferente. Os deputados e senadores são invioláveis. Invioláveis, impenetráveis, são aqueles que são assegurados a sua inviolabilidade pela Constituição. Não está sujeito a ação de justiça. Por quaisquer. Quaisquer é designar algo a alguém sem especificação. Não tem exceção aqui no quaisquer. É um modelo, um exemplo amplo. É tudo que está no mundo. Por que alguém jurista estudado quer entender e interpretar diferente? Opinião não é fobia. Estão calando as pessoas, desembargador, de falarem o óbvio. Mas as pessoas jamais irão deixar de enxergar o óbvio. E muita gente falou, olha, quaisquer opinião, palavra e voto. Mas vejamos, senhores, a expressão quaisquer aparece diversas outras vezes na Constituição. Vou dar um exemplo, artigo 3º. Lá nos objetivos da República. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. E aí eu pergunto aos senhores, e se alguém usando a imunidade e quaisquer da sua extensão, ofender quaisquer das outras formas de discriminação. Não, não é uma colisão. E é por isso que a gente aprende, na disciplina de Direito Constitucional 1, de que não há direito absoluto. Que havendo colisão de direitos, nós temos que ver como menos um deles pode ser reduzido. E quem pode solucionar quando houver uma colisão de direitos? Sabe quem? O poder imparcial. Quem é o poder imparcial por excelência? Quem regra o acesso mediante concurso público, que garante a vitaliciedade, que garante a imparcialidade, que veda a participação na atividade política partidária. E é o poder judiciário. A bem ou mal, senhores, o nosso constituinte, na verdade, a tripartição clássica dos poderes, escolheu para dar a última palavra o poder judiciário. E está correto que assim seja. A discussão aqui não é o uso da imunidade parlamentar. O problema é o abuso da imunidade parlamentar. Há uma grande distinção entre o uso e o abuso. O uso, a imunidade, é para proteger o mandato e a sociedade. O abuso é para proteger o criminoso. E a nossa Constituição não pode ser usada de escudo para proteger crimes, para proteger bandidos. Esse não é o espírito do corpo constitucional. Portanto, é indispensável para o exercício do mandato de qualquer um de nós a imunidade parlamentar. Mas ela não se confunde com a impunidade. Quais seriam os limites? A imunidade não pode servir para dar guarita à prática de calúnia, racismo, injúria, difamação, discurso de ódio. Não vi nenhum dos nobres debatedores dizer que você pode caluniar porque você está exercendo o cargo de deputado federal. Desafio. Qualquer doutrinador sério dizer, pode cometer calúnia, como você é deputado, você não será processado. Não, não é. Há um limite na imunidade. E é justamente esta que deve ser a discussão feita aqui. A Constituição não deve ser lida nos retalhos. A Constituição tem que ser lida no todo. Ela não pode, repito, ser usada para cometimento de crimes. A partir do momento que a Constituição, a imunidade parlamentar, é usada para cometimento de crimes, há um verdadeiro desvirtuamento. E alguém diz, não, mas só o Conselho de Ética pode julgar. Senhores, o Conselho de Ética é um órgão político, exclusivamente político. E é um órgão, por excelência, majoritário. Eu prefiro que, nesses casos, o ministro Marco Aurélio, seja o Supremo Tribunal Federal, que é despolitizado, imparcial e contra-majoritário. Se academicamente estiver equivocado, eu peço que vocês retirem a minha expressão. Mas qualquer pessoa que estuda o Direito Constitucional sabe o que eu estou falando. Que, portanto, seu presidente, para encerrar mesmo, se a gente for levar a sério a palavra quaisquer, eu vou pegar o Código Penal, artigo 296, parágrafo 1º. E olha só como cai bem no dia de hoje. É crime. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos. Falsificação documental está no logo depois. Já pensou se pega a moda de usar esse quaisquer, abraçar o tanto de condenação que a gente não vai ver? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti